Veja a nossa programação a partir da próxima segunda-feira. A partir da quarta manhã, primeiro impacto. Sete da manhã, Regina Volpato apresenta Chega Mais. Nove e meia, a volta de Bom Dia e Companhia. A partir do meio-dia, a volta de Thunder Man. E em seguida, novelas da tarde. Aguarde. Veja a nossa programação a partir da próxima segunda-feira. Depois das novelas da tarde do SBT. Fofocalizando. Cinco e meia da tarde. Estreia. Tá na hora. E em seguida, SBT Brasil. Aguarde. O que é o Gabinete? Vai para ele. Vai para o desenha meio de linear.